Vamos até Paranaíba? Temos a matéria do Jean Martins. Fala aí Jean. Olá, boa tarde Israel, boa tarde a todos que nos acompanham. Israel, notícia triste. O empresário paranaibense Junair Freitas de Oliveira, 39 anos, morreu após sofrer um acidente na tarde de ontem, quinta-feira, na Avenida Durval Rodrigues Lopes, com a rua Coronel João Pereira Dias, região central da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 13 horas, a equipe foi acionada para atendimento de emergência de um acidente envolvendo um veículo fit-touro, que foi branca, e uma motocicleta modelo scooter. No local, os bombeiros depararam com o empresário caído próximo ao meio fio da via, com sinais de fraturas lútiplas nas pernas, além de braço e antebraço, sem consciência. Durante os atendimentos iniciais, não foi identificado o pulso na vítima. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, foram realizadas manobras de massagem cardíaca, a fim de reanimar o mesmo. Durante o transporte de emergência, a estipe continuou com as massagens cardíacas até a vítima receber suporte avançado no hospital. Porém, Junair não resistiu aos ferimentos e faleceram. A polícia militar, polícia civil e perícia também foram acionados no local. Segundo um boletim de ocorrência, o motorista do veículo envolvido, uma picape fit-touro de cor branca, um homem de 71 anos, relatou aos policiais militares que trafegavam pela rua Coronel João Pereira Dias, sentido sul-norte, quando, ao cruzar a avenida Durval Rodrigues Lopes, chocou-se com a motocicleta, a Honda modelo scooter, de cor branca, que trafegava na referida avenida, sentido leste-oeste, sendo conduzida pela vítima de 39 anos. O motorista do veículo foi submetido ao teste de bacômetro, que acusou zero para a ingestão de álcool. Junair era proprietário das lojas Elegance, e possuía duas unidades no município. O empresário era bastante conhecido na cidade, como o comércio de produtos eletrônicos presentes e artigos de pesca. A morte do empresário causou comoção nas redes sociais, com diversas mensagens, lamentando o acidente fatal. O empresário deixa esposa e dois filhos.